Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente saudade de mim? Sente a minha falta? Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você, se sente a sua falta, ok? Quero agradecer a todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente esse verdadeiro sucesso. Gratidão a todos vocês e vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta, você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir se ela sente saudade, sente falta de você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Será que essa pessoa sente saudade de você? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Simples assim. Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Lembrando a vocês que desfazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá? É especialidade na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando você se inscreve no canal, você faz com que o canal cresça e você fazendo o canal crescer, automaticamente vem mais conteúdos pra vocês também, entendeu? Então, todo mundo sai ganhando com o crescimento do canal. Deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. E vamos agora pra nossa tiragem, pessoal. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul, pessoal. Vou tirar também um recado do coração aqui, para deixar a nossa tiragem mais completa. Será que essa pessoa sente saudade de você? Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dela pra cá. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar tão extenso. Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, o baralhinho branco. Se essa pessoa sente saudade de você. Vamos ver o recado do coração pra você? Todos querem colher, mas esquecem de plantar. Olha isso, gente. O universo tá falando que muita gente quer, mas poucas pessoas sabem fazer o por onde. É isso. Será que essa pessoa sente saudade de você? Sente a sua falta? Vamos descobrir aqui, juntinhos no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa sente saudade de você, se essa pessoa sente a sua falta. Gente, sente saudade sim, porque já existe um sentimento enraizado. Essa pessoa tem desejo de concretizar o sonho dela com você. Quer ter uma estabilidade máxima no amor, ter uma família, ter um relacionamento sério, ter felicidade, ter êxito. Eu vejo aqui que a pessoa entende que você é uma pessoa pra casar, pra ter um relacionamento, pra ter alegrias, pra ter felicidade. É uma pessoa que te vê com muitos bons olhos, tá, gente? E logo, logo essa pessoa vai falar isso pra você. Eu vejo que muitos estão afastados aí, mas essa pessoa vai se reaproximar de você. Vocês vão ter um encontro, sim. Essa pessoa retorna pra sua vida porque tem saudade e sente a sua falta. Esse corte que houve entre vocês foi momentâneo. Essa pessoa retorna pra sua vida, sim. Volta para os seus caminhos. Você que nunca teve nada com essa pessoa, essa amizade que você tem com essa pessoa, está fazendo essa pessoa projetar situações de ter um relacionamento mais sério com você e até de formar família. Essa pessoa te vê com muito bons olhos, tá? E aos poucos, vocês vão se encontrando pra ter um relacionamento. Ou vocês já estão fazendo esse processo de se conhecer e isso vai gerar bons frutos aonde você vai colher o estágio maior do amor com essa pessoa porque essa pessoa está nos seus caminhos. E aqui o recado do universo diz o quê? Todos querem, mas tem que saber colher. Tipo assim, todos querem colher, mas poucos merecem, poucas pessoas. Então, o que o universo quer te dizer com isso? Saiba plantar nesse momento pra você poder colher o melhor desse relacionamento. Tanto pra quem teve alguma coisa como pra quem vai querer ter alguma coisa com essa pessoa, tá? Uma pessoa que você está conhecendo. Saiba que os primeiros passos são os mais importantes de uma relação. Entendeu? É o recado do universo pra você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta. Ok, pessoal? Fazemos, fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Opção número 3, gente. Se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta. Busca o seu lado espiritual e se fortaleça. O lado espiritual está pedindo pra você ter mais fé, se fortalecer, ter confiança. Entendeu? Algum significado tem. Vamos descobrir por que o lado espiritual está pedindo pra você ter mais confiança, pedindo pra você se fortalecer. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tá? Pessoal, aqui pra quem escolheu a opção número 2, se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta, sim, sente. Sente, já deseja se comunicar com você, deseja te mandar uma mensagem. Houve uma finalização entre vocês, realmente houve um corte. Muitos aqui estão separados, mas existe amor. Por isso, vocês vão ter a oportunidade de conversar novamente. É conversar que eu estou falando, não é voltar, não, tá? Vocês vão ter a oportunidade ainda de conversar com essa pessoa pra tentar esclarecer o porquê aconteceu esse bloqueio, esse afastamento, porquê toda essa desconfiança, porquê toda essa falsidade, tá, gente? Que aqui pra algumas pessoas teve falsidade, desconfiança total aí. E com isso, vocês vão ter a oportunidade de tentar harmonizar essa situação. Entendeu? Isso serve pra todas as direções a ser seguidas aí. Tanto pra quem já teve alguma coisa, tanto pra quem não teve. Entendeu? Aqui, pra quem não teve, vocês não cortaram o relacionamento amoroso. Cortaram o relacionamento de amizade, entendeu? Só você se encaixar com a sua energia. Mesma coisa, se não combinou com a sua, com o seu atual momento, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tá deixando o like, tá ativando o sininho, tá se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa, tá bom? A opção 3, gente, se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Uma mente forte atrai o melhor pra você. Ou seja, o universo tá pedindo pra você ser positivo ou positiva. Com isso, você vai atrair o melhor pra você. Olha que maravilha, gente. O canal Enigma do Oriente, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Pra você que escolheu a opção número 3 aqui, meu amigo, minha amiga, essa pessoa sente saudade, sim. Essa pessoa sente muita sua falta. Então, aqui essa pessoa, hoje o desejo dela realmente era ter um elo novamente com você, era restaurar todo aquele amor que vocês já tiveram pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, logicamente. Essa pessoa está muito mal depois desse corte. Esse corte, essa finalização, esse afastamento de vocês trouxe um bloqueio pra essa pessoa. Por isso, essa pessoa, ela sente que ela quer uma mudança na vida dela, em vez de movimentação. Essa pessoa fazendo realmente uma movimentação. Ela já vigia você. Essa movimentação vai ser para trazer uma estrutura de segurança pra esse relacionamento. Para que o amor volte a reinar. Essa pessoa vai te mandar mensagem, vai querer conversar com você. Ela já está querendo. Pra quem já teve alguma coisa, você vai conversar com essa pessoa, vai ter uma nova oportunidade. Porque ela está cheia de saudade, sim, sente a sua falta. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa que você está conhecendo, essa pessoa já está pensando, sim, em te dar uma oportunidade. Porque ela passou por algum desgaste emocionalmente na área amorosa, que trouxe certos bloqueios na vida dela e ela quer ter alegria. Ela quer uma novidade na vida dela. Ela quer. Ela já pensa. Ela já observa você. Para talvez você realmente se encaixar nos propósitos que ela tem para a vida amorosa. Por que um talvez? Porque ela está te observando com algumas dúvidas ainda. Ela está realmente te estudando para ver se você pode ser pessoinha merecedora de ter ela na sua vida. No canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Obrigado por deixar seu like, por se inscrever e por ativar o sininho. Gratidão. Obrigado.